Eu me lembro muito bem Tal primeira vez Em que te amei Então você me jurou Um fiel amor E eu acreditei E agora me vejo sozinho Querendo demais te encontrar Volta meu bem, vem dizer O que foi que eu fiz? Em nada eu errei Será que eu não tive sorte com você? Quando alguém vem me dizer Que ontem viu você Curtindo com alguém Isso faz doer em mim Saber que eu te perdi Não posso ser feliz E agora me vejo sozinho Querendo demais te encontrar Volta meu bem, vem dizer O que foi que eu fiz? Em nada eu errei Será que eu não tive sorte com você? E agora me vejo sozinho 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 Querendo demais te encontrar Volta meu bem, vem dizer E agora me vejo sozinho E agora me vejo sozinho E agora me vejo sozinho Claro que eu não tive sorte com você E agora me vejo sozinho Obrigado.